Isso é muito bom, cara, porque você tem realmente o controle no que o seu jogador é bom, né? Se é no off drible, se é no pull up, se é no... Ó, o LeBron James! Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou com o NBA Live 16 pra um vídeo especial de domingo. Uma hora de vídeo pra vocês se distraírem nesse domingão que não tem nada pra fazer, beleza? Vamos de NBA Live, então. Vídeo especial aqui de uma hora. Estou simulando as finais aqui da NBA, né? Então não estranhe se vocês ainda verem aí alguns jogadores em mochilas, né? Principalmente do Golden State, por exemplo, que mudou bastante. Vamos lá pro Jumpy. Ah, errei. É, vamos lá então. Vou aqui jogar um pouquinho do NBA Live, comentar um pouco sobre o jogo. Eu já fiz um vídeo do NBA Live faz tempo, né? É, o NBA Live era, né? Infelizmente... Opa! Ai, quase que eu roubei. Era um concorrente ao NBA 2K, né? E infelizmente... Opa! Opa! Errou. Vamos lá. Primeiro ataque aqui. Infelizmente, por que eu digo infelizmente? Porque a EA, né? Que é a dona do NBA Live, resolveu deixar os consoles, né? Opa! Opa! Ela não vai mais fazer jogo para consoles. Ela vai apostar apenas em mo... Olha o câncer, velho! James, por dois. Ai! Vamos pra três. Vamos pra três? Aro! Ai! A EA, como eu tava dizendo, ela vai apostar apenas em jogos para mobile, né? Ou seja, celulares, tablets e etc, né? Então, infelizmente, não teremos NBA Live logo agora, cara. Que eu quero muito, muito mesmo. Queria, na verdade. Agora eu não quero mais. Queria muito trazer os dois jogos para o canal, né? Agora que eu tenho o console aí, o PS4. Infelizmente, não teremos mais. Aro! Ooooo! Kevin Love put back, baby! Meu Deus! É, e infelizmente, não poderei mais jogar... Oh, bola de três do Steph Curry. Não poderei jogar aí o NBA Live no console. E eu gostei bastante. Quem sabe até, se vocês animarem aí, botarem aí uma... Como é que eu posso dizer? Nota que eu tô bastante resfriado também, né, galera? Então, eu tô meio fanho. É... Se vocês animarem, talvez eu traga aí numa carreira aí do NBA Live. Compro o jogo e tal, sei lá. Não sei o que eu faço. Eu gostei do jogo, cara. Apesar das falhas óbvias que ele tem, eu vou falar isso mais pra frente. É um jogo diferente, né, cara? E falando de basquete, eu gosto de qualquer coisa, basicamente, né? Se for novidade, então eu tô dentro. Então, infelizmente, não vai ter o NBA Live nos consoles. Mas o que eu tava querendo dizer é o seguinte. É triste não ter mais o NBA Live, porque é uma concorrência que a T.O.K. precisa, né? A gente sabe que o FIFA, por exemplo... Sempre eu vou citar o FIFA e o PES, né, pro Evolution. Porque o FIFA, quando tava atrás da Konami, né? Quando o FIFA estava atrás do PES, ele buscou evoluir pra caramba, né? Todo mundo que joga a FIFA há muito tempo sabe do que eu tô falando. Bate a meu. E depois que ele ultrapassou a Konami, né, em vendas e tal, em popularidade, ele deu uma... Olha o LeBron James. Depois que o FIFA ultrapassou a Konami, assim, em vendas e em popularidade, ele deu uma relaxada violenta, mano. Ele não traz mais inovação, só traz novidade pro Ultimate Team, não muda quase nada de um ano pra outro. Enfim, quem acompanha sabe do que eu tô falando, né? E por que eu tô falando tudo isso, cara? Porque... Caraca, eu tô muito respirado. Tá brabo. Porque, galera, a concorrência é sempre muito bom, cara. Porque faz a empresa ficar ligadona, né? A 2K, então... É claro que a 2K tem os seus erros. A 2K faz as suas... Oh, oh! Oh, olha o Cavillow. Olha, se liga no Cavillow. É claro que a 2K também tem as suas falhas, faz as suas merdas também. Eu não tô aqui falando que a 2K é perfeita, mas... Sem concorrência, ela vai relaxar ainda mais, né? Isso é muito bom. Enfim, falando um pouco aqui sobre o NBA Live. É... Olha, olha, olha o quanto tá aqui. Lebron, Lebron! Lebron! Lebron James! Uh! Bloqueado pelo Andrew Bucket. Falando um pouco sobre o NBA Live, coisas que eu já falei no último vídeo, né? Fazendo até comparações diretas com o NBA 2K que eu jogo há alguns anos, certo? Bom... Tá bom. É... É a primeira coisa que me... Que me causa estranheza. E eu acho que a única coisa que me causa estranheza assim, assim que eu bato a cara, é o gráfico das faces, né, mano? É, sei lá. Eu não sei se é porque eu não tô... Oh, olha o James Witt! Eu não sei se é porque eu não tô acostumado, tá ligado? Mas assim... Me causa estranheza a face. E também um pouco da movimentação do jogo, né, cara? Sei lá, é... O jogo é bom, cara. O menu é bom, né? A personalização é melhor do que a da 2K, cara. Aceitem isso. Quem já jogou sabe do que eu tô falando. E não tem o Michael Hill tão profundo como o da 2K, né, com stories e tal, e com background, etc. Mas é um jogo até que divertido de jogar. Enfim, é... Olha o Curry, velho! Bom, outros aspectos assim que eu já falei em outro vídeo também do NBA Live... É uma coisa que eu gosto muito desse NBA Live... Primeiro, a torcida que manda... Sabe se a torcida do NBA Live humilha? Vou falar de novo. Essa torcida do NBA Live humilha a torcida da 2K. É muito melhor. Muito melhor. Acompanhem só a... Só a reação da torcida durante as jogadas pra vocês verem. É outra parada. Olha só, é outra parada, mano. Não tem comparação, sério. Bom, e outra coisa também que eu gosto muito no NBA Live... É essa profundidade que o jogo tem. Eu acho que é justamente por ter essa cobertura da SPN, né, os comentários. E tal, o som é muito bom. Mano, se eu jogo o NBA Live com fone de ouvido, do jeito que eu tô aqui agora... Cara, é sensacional, tá ligado? E se eu não tivesse prestando atenção realmente no que eu tô falando, eu... Eu sei lá, eu não conseguiria comentar com vocês aqui enquanto eu tô jogando, porque é muito bom, tá ligado? É muito bom o som do jogo. Outra coisa que me agrada também são os arremessos, cara. Eu acho bem interessante isso, ó. Tá vendo? Sempre quando você vai arremessar, ele aparece aquela bolinha subindo até você acertar o alvo, né? Que pra mim é um arremesso bom. Enfim, o Dota 2K é bom também, só que você sabe que você não tem muito controle. Mas uma coisa que é legal no NBA Live, que é o fato de você ter o controle da habilidade do seu jogador, né? Pedido de tempo aqui, né? Vou ferir da nossa substituição, deixa eu ver. Meu Deus, cara. Tô muito respirado, eu tô realmente fodido. Bom, o fato de você conseguir o arremesso, olha só, ó, tá vendo? Off dribble, tá vendo? Apareceu ali a palavrinha. Significa que ele, ó, tem 33% de acertos na carreira off dribble, né? Que é você chutando e saindo do dribble. Isso é muito bom, cara, porque você tem realmente o controle no que o seu jogador é bom, né? Se é no off dribble, se é no pull-up, se é no... Ó, o LeBron James! Foi pra enterrada, se liga, do King James! Olha o contra-ataque. Aí, machampo, bola nele! Bola nele! LeBron James! É, e eu falei isso em outro vídeo também, cara, isso é algo que eu adorei no NBA Live, sério. A Tio K precisa copiar isso urgente. Tipo, a gente ter certeza, a gente saber do que o nosso jogador é bom na hora de arremessar, de bandejar, de fazer qualquer coisa dentro de quadra, né? Isso, principalmente, é muito bom pra você ter controle em qual jogada você fazer! LeBron James na reversa! Se liga! E eu acho isso muito legal, cara, sério. Enfim, o NBA Live não é um jogo de se jogar fora, não, cara. As cores são boas, o som é bom. Eu gosto do arremesso e... Do dribbling, os dribbling nem tanto que tem a ver mais com os movimentos que eu falei que são um pouco robó... Olha o... Olha o Klaytus! São um pouco robóticos, né? Outra coisa também, eu acho que a bola pesa demais... Mano, a bola pesa uma tonel... Ai! Passa errado... Passa errado... Chega lá nele! Aro! A bola pesa uma tonelada aqui, tá ligado? Quando a bola vai pra sexta num arremesso, mano... Ela vai muito rápido, ela é... Sei lá... A gravidade não é tão boa... Não é... Não tem tanto peso aqui, não... Como tem no 2K, eu acho que é muito melhor feito, no caso, né? Bom, eu acho que isso muito tem a ver também com a movimentação do jogo, né? Com a mecânica aí do jogo... É... Talvez... Influencie nisso, né? Olha o Leblon James, ó... Tá vendo? Ele acerta 55%... É... Quando ele tá marcado, né? Então... O Leblon James, a gente sabe que a gente pode... Uh! O piruleto roubado! A gente sabe que a gente pode tentar arremessar com ele dessa forma que ele quase sempre vai guardar, ó... Ó! Off-drive... 32%... Acabei errando... Shumper! Ai, deu aro, rebote! Mosgov! Calma, calma... Segura, segura... Olha o pequeno look pra mim... Não, 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 não... Fez errado, volta! Volta! Ai, Mosgov! Vai, Danilo! Mosgov! Uh! Faz um jogo... Enfim, essas são as minhas opiniões sobre o jogo, cara... Eu gosto do jogo, cara... Gostei! É... Não sei se teremos aí vida longa no canal... Acho que não, que infelizmente... Não teremos aí o NBA Live 17... Mas é até bom, cara... E outra coisa que também eu queria fazer nesse vídeo... É... Além, claro, de fazer uma breve análise sobre o NBA Live... É... Falar sobre o que a 2K poderia pegar do NBA Live, já que não vai mais existir NBA Live... De repente poderia pegar até como aprendizado... Olha o Leandrinho, deu raro... Fim de primeiro quarto... 25 pro Cleveland... 16 pro gol de esteite... Enfim... Além dos arremessos, né... Que eu falei que você tem um controle muito maior... Do que você pode ou não fazer dentro de quadra... Diferente da 2K, né, cara... Às vezes você... É... É bom chutando de 3, mas você não sabe de onde... Você tem que ficar procurando estatística, tá ligado? É mesmo assim... Durante um jogo você não consegue fazer determinadas coisas... Enfim... Eu acho que é meio na bangu, tá ligado? Você fazer uma cesta na 2K... Você precisa apelar pra caralho... Você não sabe no que você é especialista! A lay-up! A lay-up com Tristan Thompson... É... Você não sabe no que você é especialista, né... Se você... É... Off-dribble... É... Enfim... Tudo que eu já falei no vídeo, né... A 2K poderia... Sei lá... Fazer algo parecido... Com esse sistema do NBA Live aí... Dar uma copiada... Pra ficar bem claro no que a gente consegue fazer dentro de quadro, né... Acho que isso é extremamente importante... Outra coisa também... Que... É... O lance de ter... Olha a torcida, mano... Mano... Sério... A torcida da 2K também faz isso, cara... Mas a torcida do NBA Live... Realmente não se compara, cara... Sinceramente... Não tem comparação, né... Só prestem atenção em algumas coisas... Quando acontecem assim dentro de quadra... Você vai ver a diferença gritante... É... Assim... Sobre a imersão no jogo, cara... É uma coisa que pra mim... Eu já falei isso em várias oportunidades... Olha a bola de três... Eu já falei isso em várias oportunidades... Não é segredo pra ninguém... Eu sou meio besta mesmo com esse tipo de coisa... Eu gosto de ter imersão, tá ligado... Som pra mim é importante... É... Visualmente... Pra mim é importante... Visual pra mim é importante... Pra ver o placar... O menu... Quem tá comentando, tá ligado... O som da partida... Tem gente que não se importa com esse tipo de coisa... Eu acho... Eu acho... Pra quem já é mais hold... Sabe do que eu tô falando... Eu colocava mods no jogo... Pra colocar o placar da SPN... Placar da TNT... Tá ligado... Pra botar a transição da SPN... Transição da TNT... Justamente porque... Eu gosto dessa imersão do jogo... Pra mim faz total... Diferença, cara... Por exemplo... Esse placar da SPN... E as estatísticas que ficam aparecendo embaixo... Como... Como tem na Vila Real... Pra mim... Se tivesse isso no TK... Sério... Seria bom pra caralho, mano... Muito bom... Sério mesmo, mano... Olha o Kevin Love... Ai, quase... Ó... Apareceu o número do Leandro Barbosa... Tá vendo... Zero pontos e um rebote... Toda hora fica aparecendo ali embaixo... As informações... Do da TK também aparece... Mas não aparece tanto, né... E a gente tá mais acostumado... Vê esse tipo de placar... Justamente... Primeiro pela SPN... Não tô aqui... Rejeitado... Justamente pela SPN... E também por causa... Do... Da NBA TV também... Né... League Pass... Que também tem um placar parecido... Né... Fox também tem um placar parecido... Enfim... É... E o placar da SPN... Ou o placar da TK... Que tem hoje... É mais parecido com o placar da TNT... Né... Da CSN... Da W Torre... W Torre... W alguma coisa... A que faz transmissão do Lakers... Né... Enfim... O que eu tô querendo dizer... Imersão pra mim é importante... Então a TK poderia... Olha lá... Aparece ali... Quanto que ele é bom ali na... No... No lance livre... Cês viram... É... Enfim... Tô querendo dizer o seguinte... Imersão é muito importante... Som... Cor... Imagem... Reflexo na quadra... A quadra também... Não sei se vocês sabem disso... Tá... Talvez... Eu possa explodir muitas cabeças agora... Ó... Pulei errado... Pega ele... Pega ele... Pega ele... Boa... É... Eu não sei se eu... Olha o Kevin Love... Já tá com o Double Double... Mano... 11 pontos... 10 rebotes... Ouvi o cara falar aqui... É... Como é que eu tava... O que eu tava dizendo... Não sei se vocês sabem... Galera... Olha pra 3... Pra 3... J.R. Smith... 5 minutos... Kai Revin com 0 pontos... E 4 assistências... Vem Kai Revin... Vamos melhorar isso aí... É... O que eu tava dizendo... Não sei se vocês sabem... Talvez eu possa explodir muitas cabeças agora... A 2K... Ela não tem permissão... Né... Eu não sei se ela não tem permissão... Ou se ela é só preguiçosa... Pra fazer uma quadra totalmente... Iiii... Totalmente... Totalmente... Fiel... Ao que ela é na vida real... Cara... É... 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 Mas eu não sei se isso é falta de permissão... Ou se é só trabalho porco mesmo... Que por exemplo... Você tem... Não... Algumas são faltas de permissão... Por exemplo... O próprio Madison Schuagarden... Pra quem lembra... Se você pegar... Ó... Eu quero que você faça um exercício agora... Dá um pause aí no vídeo... Ou... Ou... Ai... Dá um pause no vídeo... E vá ver... Os primeiros... Os primeiros vídeos que eu tenho... Com o New York Knicks... Pra você ver... E preste atenção como era a quadra... Vá lá e faça isso... Depois que você fizer isso... Vá nos jogos dos playoffs... Com o New York Knicks... E vê como está a quadra do New York Knicks... Os playoffs... Sua cabeça vai explodir... Se você não tinha percebido os sonhos... Sim... O que aconteceu... Eu utilizei um mod no PC... Muito bom... Diga-se de passagem... Olha... Olha... Eu utilizei um mod no PC... Que ele muda a quadra do Madison Square Garden... Que é a quadra do New York Knicks... A quadra do New York Knicks... No 2K... Que vem com o jogo... É muito diferente... Da quadra real... Isso era muito estranho... Eu nunca tinha parado pra perceber isso... Do Celtics também era muito diferente... Do Golden State também era diferente... Enfim... Quase todos os times eram diferentes... Agora... Eu não sei... Se a 2K não tem permissão... Pra colocar a quadra... Certinha... Por quê? Justamente por causa... Dos patrocínios que tem lá... E cada quadra tem... Enfim... Não sei se é isso... Se essa é a questão... Ah... Já tinha passado... Opção... Opção... Ai... Eu não sei se é por problema de patrocínio... Ou se a 2K não faz um trabalho bem... Cara... Porque... A galera de mod do PC... Isso... Desde o 2K 13... Que eu jogo... 2K 10... Eu acho... A galera de mod do PC... Sempre... Sempre criou mods... Muito bons... De quadra... Deixando as quadras reais... Com reflexo... Com cor... Com cor da galera... Enfim... Não sei se vocês perceberam também... Que cada quadra da NBA... Ela não tem uma iluminação parecida... Se você pegar... Por exemplo... A iluminação agora... Dessa arena aqui do Carvalhoes... E comparar... Com a iluminação... Do Staples Center... Em jogos do Lakers... Você vai ver... Que a iluminação da galera... Da tribuna... Da galera que está na arquibancada... É bem diferente... Dos Staples Center... É toda escura... A do Barclays Center também... Que é o divásio do Brooklyn Nets... Enfim... A galera que eu falo... A galera que faz os mods... Olha o Kevin Love... Ui... E Thompson... Boa... A galera que faz os mods... Assim... A galera consegue criar... Algo para recriar o jogo... Como se fosse realmente real... Eles mudam o chão... Eles mudam a quadra... O piso... Eles mudam a iluminação da galera... Isso você pode ver no Madison Square Garden... Ver como eram os jogos do New York Knicks... Lá na série do CJ... No começo... E como ficou... Os jogos do New York Knicks... Na série do CJ... Nos playoffs... Totalmente diferente... Então o que eu quero dizer... É o seguinte... A 2K... Ela não tem... Não sei se ela não tem permissão... Se é problema de patrocínio... Enfim... Ela não faz um trabalho... Muito... Muito bom... Muito satisfatório... Na parte de... Olha o... Olha o LeBron... Ela não faz um trabalho satisfatório... Na parte de fazer a imersão das quadras... E da torcida... Isso a gente já sabe... Isso eu acho que... É um dos principais... Que é o canhar de Achilles... Da 2K... É uma das principais coisas... Que levam... Bastante reclamação da galera... Tanto é que a galera de mods... Acaba fazendo essas modificações... As modificações aí... Sempre como sempre... Enfim... É... Eu não estou dizendo também... Com isso... Que... As quadras da NBA Live... Oh... O Stephen Curry... Eu não estou dizendo também... Que aqui no NBA Live... É tudo perfeito... É... No quesito... No quesito... Finalmente... Chegou para o jogo... Finalmente... Eu não estou dizendo também... Em menção... Que é feito... De forma muito perfeita... Aqui... As quadras da NBA Live... Mas enfim... Agora sem concorrência... Até o Romba falou isso comigo... No Twitter... Não lembro quando foi... Que... Também não sei se ele comentou... Algo parecido com isso... Acredito que foi... Se não foi... Me corrijam aí... Que... Agora que está sem... Praticamente sem... Sem concorrência... Da NBA Live... Da ESPN... Talvez... A 2K consiga fechar... Acordo não com a ESPN... Que talvez ainda esteja... Fechada com a EA... Mas talvez com outras... Com outras TVs... Por exemplo... A própria TNT... Né... Sei lá... Pode ter... Pode ser que venha aí... Patrocínios... Da... De TV... De transmissão... Para 2K... Justamente porque... A gente conta agora... Com o Shaq... Né... Com o Shaq... E a galera lá... Que só... O... Aqui não, neném! Olha esse bloco... Monstruoso... Em cima do Dremond Green... Olha isso... Lebron James... Rejeitou o Dremond Green... Foi lá no terceiro andar... Lebron James... A galera... De transmissões da TNT... Já estão na 2K... Então de repente é um passo... Para a gente ficar com as transmissões... Da TNT... Da NBA 2K... Seria legal... Né... Seria legal... Se tivesse isso aí... Da NBA 2K... Que a imersão seria muito boa... Enfim... O jogo da 2K... Nada mais é... O jogo da 2K... O jogo da NBA Live... Eu acho que... O que eles mais pecaram... Na verdade... Foi justamente... Na parte... Da... Ai... Na parte aqui... Tá vendo? É muito lento... Tá ligado? É muito robótico... Eu acho que... Também a parte... Como eu falei... Da... Como é que é o nome? Esqueci... Ah... O senso de gravidade... É gravidade a palavra? Não sei se é gravidade... Enfim... É física... Gravidade não... Física... O senso de física do jogo... É muito mal feito... Tá ligado? Os contatos... A bola... Como eu falei... Pesa pra caralho... A movimentação... Olha aí o halftime... Do NBA Live... É bem interessante... Bem legal... Esse halftime... A da 2K ainda é muito bom... Também... Com o Shaq... E a galera comentando... Mas aqui o NBA Live... Também é bem interessante... Lembra aí... O halftime dos jogos... Bem legal... Esse halftime... Vou deixar rolando o halftime... Pra vocês verem como é que é... Beleza? Ele vai passando... Um por um ali... Na esquerda... Bom... É... O que eu estava falando... Ah... Sobre a física do jogo... O NBA Live... Acho que é um erro... O NBA Live é esse... Que a galera não curte... O NBA Live... Por causa disso... Além das faces... Serem bastante diferentes... Serem até... Parecidas com cera... Como já falaram muito... Já falaram muito... Do FIFA... É... A física é muito estranha... A bola... Ela... Parece... Real... Digamos assim... Da medida do possível... O contato não é bom... O jogo no low post... Não é bom... A movimentação não é boa... Como eu já falei... De drible... Assim... Contato físico... Não é legal... Às vezes aglomera demais... Os jogadores... É... Não é... Não é fluido... Né... O jogo... Acho que isso é o maior... Defeito do NBA Live... Porque... É um jogo bonito... É um jogo bem feito... Cara... Graficamente... Tirando a face... Do jogador... Né... E algumas são... Bastante estranhas... Né... Não sei nem porquê... Por exemplo... O próprio... O próprio Lembron... É muito estranho... É um jogador que está mais frio... O que você pode dizer... De um cara como esse... Dois pontos... Um de seis... Zero de três... Nenhum de três pontos... Zero turnovers... Dois pontos apenas... No jogo... Vamos ver... As melhores jogadas... Meu Deus... Que eu estou muito resfriado... Ó... Putback do Kevin Love... Número dois... Aliou... Número um... Número um... Ah... Foi a dunk do Lembron James... Bom... É... Vai voltar para o jogo agora? Bem legal... Se é Ralph Tide... Não gostei... Não que seja melhor... Nossa... É melhor do que o da 2K... Não... Não falei isso... Falei que é legal... E ponto... Né... Enfim... É... Eu estava dizendo aqui... As faces assim... Graficamente o jogo é bonito... Cara... Olha aí... É... A quadra é bonita... É bem feita... A torcida é bem feita... Ouuu... Olha aí... O que foi um cavilado... A torcida é bem feita... Cara... É... Os jogadores são bem feitos... Não tem muito serrilhado... É tudo bonito... Cara... É... É... Enfim... É bonito o jogo... Né... As cores são boas... Só que a face... A gente não sabe por que... Tem alguns erros grotescos... É o próprio LeBron James... Mano... A face do LeBron James... Mano... Puta que pariu... Mano... Sério... Não tá... Uh... Não tá boa... Mas enfim... Acho que isso é um detalhe... É... Aqui pra quem jogou... Né... Pra quem vem do basquete... Looney Tunes... Tá ligado... Pode aguentar esse tipo de coisa... Sem chorar... Né... Os mais hold sabem do que eu tô falando... É... O jogo é bom... O jogo é bom... O jogo é diferente... De jogar... Off... Off-drive... Ah... Deve ter caído... Meu Deus... Cara... Tinha dois jogadores meus... Dois jogadores meus... E ninguém pegou o rebote... Enfim... Falado aí então... Minha... 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 A minha opinião sobre o game... Vamos dar um foco aqui... Um pouco no gameplay... Pera aí... Bloqueado... Vambora... LeBron... Vambora... LeBron... Contra-ataque... Calma... Kevin Love... Kevin Love... Kevin Love... Lobby... Olha... Kevin Love... Tá vendo? A bola parece que... Enfim, cara... Essa bola é muito estranha... No NBA Live... Eu quero que vocês prestem um pouco... Atenção comigo... Na torcida... No NBA Live... Vamos ver... Pra vocês verem um pouco da diferença... Vamos ver... Como que elas reagem... A cada jogada dentro de quadro... Ó... Chegou a marcação... Barnes... Curry... Ó... Lamentaram, viu? Três pontos do Curry... Vambora... Vambora... Olha o LeBron... LeBron... Vamos embora, LeBron... LeBron... Ah... Lamentaram de novo, viu? Que o LeBron errou... Isso é só um detalhe, né? Mas é isso aí... Mas acho que essa parte de torcida... Não tem como nem comparar com a da 2K... Que da 2K é muito ruim... Beira ao ridículo, né? A torcida da 2K... Às vezes você faz um posterizer... Às vezes você faz uma jogada foda... E os caras tão lá... Só mais um dia, né? Eu acho que eu esqueci o feijão no fogo... Tá ligado? Tem ninguém prestando atenção no jogo... Quando tu faz uma jogada foda... Isso é foda no jogo da 2K... Sério... Isso é uma das coisas que mais me irritam no 2K... Peraí ele! Uh... Tô realmente muito resfriado, mano... Uh... Quase que peguei... Tristando o Thompson... Vambora, LeBron 5 até o 48... Tá perigando esse jogo aqui... Tristando... Tristando... Ron... Não, não, não... Volta, volta... Vem, vem, vem... Isso, garoto... Isso, Kevin Love... Passe pra dentro... Vambora... JR... Viu a galera levantando? Vocês viram isso? É muito foda a reação da torcida aqui no NBA Live... Sério mesmo... Ai, fez foda... Eu coloquei pra fazer, galera... Substituição automática... Pra eu não ficar me preocupando com isso... Enquanto eu jogo, né? Se eu falar que não teve substituição... Porque... Teve e eu não mexi... Mano, cão de três de novo... Precisa de tempo... É, olha a face do LeBron lá... Que eu falei, ó... O Kevin Love tá boa... O Jerry Smith tá boa... Do Kai Amin também tá boa... Mas tem alguns jogadores que não tão bons, né? Isso aí estraga um pouco da imersão... Enfim, pra mim não é muito problema... Olha o low post que eu falei que é ruim, ó... Não tem muito o que fazer no low post, cara... Olha a bola... A bola bate no aro... Parece que caiu um martelo em cima do aro, tá ligado? Às vezes a bola não tá nem muito longe pra cair com peso assim... É muito estranho o peso da bola, mano... Olha lá... Às vezes ela vai uma bomba de passe, tá ligado? Ela vai muito rápida... Presta atenção, ó... Agora... Vamos lá... Entre-ataque... J.R. Kevin Love... Olha o Kevin Love, rapaz... Kevin Love é o sentido do jogo, eu acho, hein... Tombson fires for three, and Klay Thompson with the play from way downtown. He's got five points in this matchup. You're not gonna see a better possession in the NBA from both sides of the ball. Good defense, good offense, good offense won out that time. James, the jumper, missus from beyond the arc. You know, sometimes it's not your night from downtown. They missed the three-point opportunities they got in the first half, and they have continued to miss... Here in the second half. A coisa que eu percebi ali agora, quando o Lebron James subiu pra arremessar... Volta um pouquinho o vídeo aí que vocês vão ver depois. A galera levantou, o Lebron James errou, eles lamentaram... E eles não sentaram imediatamente, cara. Cada um foi sentando um pouquinho, foi sentando um pouquinho, até todo mundo sentar. Ó, ó, vocês viram? Isso pra mim é bem legal. Não que eu preste atenção nisso toda hora, mas eu acho isso muito maneiro mesmo. Sério, dá imensão de jogo legal. Tu fica realmente focado no jogo, tá ligado? Não sei se eu consigo fazer uma dunk aqui pra ver qual é a reação da galera. Ó! Chega bem, vambora, vambora, vambora pra tratar. Não sei se é porque eu não tô conseguindo fazer a jogada aqui, mas é muito rizinho. Chega nele. Clay Thompson? Mano, esquentou o Clay Thompson. Esquentou o Clay Thompson, sentou três bolas de três seguidas, mano. Meu celular tá descarregando, cadê? Deixa eu botar aqui na tomada. Esquentou o menino Clay Thompson, né? Vamos. Pra parede aqui pra mim. Pra eu vir. J.R. Pra três! Aro, ai, bloquei ele, segura o homem, gente Bora, fala pro Kroger, pra mim, Love Kevin Love Irving, James, fake, segura Abre, 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 e abre Foi pra enterrada, olha a reação da galera, ó Olha a reação da galera, LeBron James King James foi pra enterrada LeBron Defense Defense Uh, boa, Musgov, boa, Musgov Calma, Jasmich, calma Calma Vai dar parede aqui pra mim, vem Vai dar parede aqui Isso, bate na massa aí Vambora, vambora LeBron James James 20 pontos pra ele já, hein Defense Não LeBron, parou Ih, pega ele Bora, LeBron Irving Irving Sozinho, como que o cara errou essa bola Boa Boa Meu Deus Meu Deus Oh, mandou Cala a boca, hein Olha que menino abusadinho Stephen Curry Faz a parede aqui Final do terceiro quarto Mano, tudo isso já foi? Meu Deus Que rapaz, cara, que rapaz, hein Bom, vamos embora pro último quarto, né Olha o Kevin, olha o Clay Thompson Esquentou o Clay Thompson, hein Ele terminou o terceiro, o segundo quarto com dois pontos Já terminou o jogo com, terminou o terceiro com onze, né Enfim, fez nove pontos só no terceiro quarto Esquentou, menino Pega ele Pega ele Pega ele Bom, dá-la Chega nele Não, aquele sozinho não, né Ai, 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 ai Deu um aro Bora Thompson Boa Boa Voa, garoto Voa, garoto Allez up Com o menino J.R. Smith O contra-ataque foi gostoso Olha o Aymar Olha o Ivan Schumper Allez up E tem outra coisa que eu também comentei no último vídeo E talvez tenha a ver Eu esqueci até de fazer isso Meu Deus Quadra a quadra Iman Chamber foi pra enterrada enfrentando a galera Enfrentando a defesa do Golden State Que jogada Tem uma coisa que eu comentei no último vídeo Que talvez tenha muito a ver Com a velocidade do jogo também Nem no 2K Eu não jogo na velocidade básica Que é 50 Eu jogo na velocidade 62 Olha Eu fico entre 55 e 65 Sempre na velocidade Um pouco mais rápido Talvez seja isso também Eu esqueci de mudar pra esse jogo Que eu tô gravando Picado no Mosgovia 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 Olha o post O post só tem movimento Incrível É ele Godala Jair Godala Godala Segura, 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 segura Quem vem? Olha a parede aqui Calma Não deu certo Não deu certo Mosgovia Boa, Mosgovia Boa Olha o Leandrinho Olha o Leandrinho A parede aqui Não Não, isso Segura ele Vambora De La Vedova Vambora De La Vedova Ai, deu aro Olha o Schumper E de One E de One No rebote ofensivo Olha isso Muito bom Olha ali as estatísticas dele Bem legal, cara Bem em transmissão de TV, né O Mosgovia tá cansadinho Tá em reserva Pega ele Meu Deus Bom, vou voltar pro titular, né Vou botar no 5 minutos O LeBron está em casa, está de volta Boa A parede Kevin Love Olha o Kevin Love Essa movimentação pra fazer bandeja é muito fraquinha, sério É muito fraca Não que a D2K seja um primor também, que tá cheio de defeitos também O Shumper marca um drama de green, ó Que loucura Boa time, eu Vambora LeBron Irving Irving LeBron LeBron James A layup Que jogada trabalhada com Kevin Love Kevin Love não, com Kai Irving Olha Olha a layup Ele jogou pro alto O LeBron James veio completar E a galera tá de pé O LeBron James LeBron James na marcação do Draymond Green Uh Pegou Meu Deus Olha o Draymond Green Sete pontos pra ele Olha a parede aqui, vem Isso Não, 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 não Não deu certo Kevin Love Kevin Love Kevin Love Boa 21 pontos pro Kevin Love Defensa 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 Não consigo roubar uma bola, mano Oh Essa caiu bem, hein Essa caiu muito bem Segura aí Vem aqui, vem Não, 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 não Tá fazendo errado Tá fazendo errado Isso Bate na massa LeBron James LeBron James Ah, errei Olha o Bugatti, mano 2 pontos e 4 rebotes E André? Chega nele, LeBron LeBron Sou mais você Oba Olha o perulito dele Kevin Love Oba essa bola Kevin Love Tem que chutar Leandrinho vai ter que chutar Leandrinho vai ter que chutar Leandrinho vai ter que... Iiii Não, voltou Não, voltou Essa bola voltou Calma Love Segura aqui Vem a parede Ah, vou ter que chutar Vou ter que forçar Vou ter que forçar Caiu É o LeBron James, né É o LeBron James, né Não vou trocar ninguém Vou até o final com o time titular Não tem como Tá tendo 2 minutos e 20 Peraí, LeBron Ai Por 5, hein Let's go Cavs Let's go Cavs Tristan Thompson Tristan Thompson Olha o Tristan Thompson Olha só, tem esse movimento No post, mano LeBron Vai na parede aqui A galera tá de pé Galera de pé Olha a galera de pé LeBron Vai pra dentro Vai pra dentro LeBron LeBron James LeBron James Meu Deus Olha o que ele fez Olha Olha isso E a galera tava de pé Defens Olha o Curry Chaneia que eu vou lá Fica vilagem Boa Rebote aí, garoto Boa Se liga Vambora Eu já vim Let's go Cavs Tá aumentando, hein Vou até a parede aqui Não, não Bora, LeBron Parede aqui, Thompson Não, Thompson O big girl de direita aqui LeBron James Ah, vou ter que forçar Vou ter que forçar Rebote Ai Chega nele, chega nele Chega nele Ai, tá sozinho Deu aro Rebote LeBron James Segura Vambora Contra-ataque Rapidinho Champ Segura, segura Champ Não, não, não Não volta LeBron James Se apresentando Bola nele, né Irving Parede aqui Vem Não, não Não, não Mano Esse pick girl Não tá funcionando direito Ah, vou ter que forçar de novo Bora, Kevin Love Boa, Kevin Love 23 pontos 10 de 12 Do fim de gol E a gente vai entrar ali No lugar do chumper Faltando 36 segundos Mano, o vídeo já vai acabar Não acredito nisso Olha, olha, olha Curry Deu aro Thompson Bola pra frente Oh, não Meu Deus, cara Que passe errado foi esse Chega nele Boa Boa, Rebote Bora, LeBron Não, meu Deus, cara Que nem Thompson Roubou duas bolas, velho Olha que nem Thompson, velho Desistiram, né Desistiram 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 89 a 80 Vitória vai ser do Cleveland Deu aro Já era Vitória de Cleveland Final de jogo Campeão Campeão Cleveland Cavalias Olha aí Campeão Cleveland Cavalias, galera É O game imitando a vida Vitória do Cleveland Cavalias Então vamos ver a cerimônia De campeão Da NBA Live 89 a 80 Olha o placar ali Maneirinho da Spain Que diferença que isso faz Olha aí Troféu Tem taça Tem taça Olha o Kevin Love MVP da final Onde está o seu Deus Kevin Love MVP da final Bom, assim como Da 2K Olha a musiquinha, mano Sabe um pouquinho Maneiro, né Então esse é o post game Da 2K Da 2K Da EA NBA Live É o que fica passando Depois do jogo Fica aparecendo ali Os líderes Do jogo 26 pontos pro Lebron Como sim, cara O Kevin Love Ainda levou ainda O MVP da final O Lebron Não jogou pra caralho Nunca o Kevin Love Levaria isso É Galera É isso Então vou ficando Já por aqui Espero que vocês tenham gostado Do especial De domingo Falei um pouco Sobre o que eu acho Do NBA Live O que o 2K Poderia copiar Digamos assim Mostrei pra vocês Como é que funciona O NBA Live Mostrando o jogo Inteiro do NBA Live Como é a premiação Olha aí Post game Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de fazer Aquela avaliação de sempre Deixe o seu comentário O que você achou Do jogo Se você assistiu Até agora Coloque a seguinte Hashtag Lebron James MVP É ele que merecia Olha o putback Do Kevin Love Lebron James MVP Certo? Ele que merecia Bom, então é isso Já vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Daqui Do canal Eu não sei se Recente Eu vou trazer É... Vou trazer Mais vídeos de NBA Live Não sei Talvez Ou anime Talvez não Eu gosto do jogo O jogo tem claro Os seus problemas Mas É gostoso Cara Eu gosto de jogar NBA Live Eu achei gostoso Achei um jogo bom De se jogar Apesar de tudo Certo? Bom, é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Não esqueçam de fazer Aquela avaliação de sempre Deixe o seu like Para apoiar A massa Não esqueçam de deixar também O seu comentário Espalha para geral Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo Valeu E fui Tchau 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 Tchau